Olá, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um pote consagrado ao poderoso Exu do Ouro. Ele é maravilhoso, ele nos ajuda a sair de situações de adversidade, dificuldade, perseguições. Se você está aí tentando mudar a sua vida, seja na prosperidade, no amor e não consegue resultados práticos, depois, faça uma firmeza ao Exu do Ouro da forma que eu vou te explicar, para que você perceba como de fato trabalhar com ele. Você vai pegar um pote com tampa, esse pote você vai colocar pimenta, a qualidade da pimenta não importa se é malagueta, se é dedo de moça, mas você vai pegar um pote de pimenta, vai colocar juntamente com a pimenta, você coloca óleo e junto com óleo você coloca azeite de dendê. Você acende uma vela preta ao Exu do Ouro e consagra esse pote, tudo que está aqui, a ele e deixo no tempo. Por exemplo, aqui eu tenho o meu e deixo no quintal, mostra mais perto. Este é um pote de socorro. Quando tem uma pessoa querendo lhe fazer mal, por exemplo, você escreve o nome da pessoa, uma vez um pedacinho de papel, abre o pote e coloca aqui dentro e deixe por 24 horas. Peça justiça. Depois de 24 horas você pode tirar. Você está passando em uma dificuldade muito grande com dívidas, escreva a situação que você precisa ver transformada em sua vida e coloque aqui dentro. Deixe por 24 horas, depois pegue esse papelzinho e jogue fora. É o meu pote de socorro, sempre na força do Exu do Ouro. É a pessoa amada que está distante, você escreva o nome da pessoa, deixe aqui 24 horas. Isso não é para fazer o mal, é para pedir justiça e um socorro imediato. Você acende uma vela preta apenas uma vez, quando você for consagrar esse pote. A consagração do pote ao Exu do Ouro já terá sido feita quando a vela terminar de queimar. E aí você sempre recorra aos poderes do Exu do Ouro e ao seu pote sagrado quando você necessitar. Se você tem alguma dúvida, você pode me procurar. Eu estou à sua disposição para poder te ajudar. Boa sorte.